Vamos fazer esse mini desafio agora, rapidinho? Ó, eu aceito. Vai ser difícil? Vai, mas... Eu aceito, mano. Vai ser... Ó, eu vou colocar até em preto e branco no começo do vídeo. Então vamos. Mano, assiste esse vídeo até o final. Não posso falar como foi o vídeo, mas o final do vídeo tá emocionante. Salve, salve, galera! Não, faz certo. Toda vez se faz errado. Salve, salve, salve. É três só, né? Quatro. Um, dois, três, quatro. Salve, 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 galera do Jiggy Street. Um, dois, três, quatro. Salve, 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 Jiggy Street na área. E aí, rapazes, eu vou dar um vídeo pra vocês sensacional. Estou aqui com meu parceiro, Arthur Lisbalan. Que saudade, Diego Freestyle. E hoje a gente vai ter um desafio muito importante, muito difícil pra essa galera do Jiggy Street. E diferente, tá? Porque a gente sempre traz desafio diferente pra vocês. Desafio jamais visto no YouTube. Jamais. E se ninguém viu. Se alguém falar que viu, mas coloca o seu dinheiro aí do Jiggy Street, porque ele tá copiando. Igual os caras copiam aí, tipo... Adora fazer plástico, é. Fala baixo, não grita. Fala baixo. Não sei, é. Ju, caralha, é seu falar baixo, tá? Eu não grito. E eu tenho estilo. Não, eu tenho estilo não precisa falar. Eu já, no último vídeo, eu já, né? Mandei bem, fala aí. Beleza. Acabou essa história, acabou. Apesar que hoje eu vim com uma meia fera, vai. Mostra aí a meia, mostra aí. Você é louco, pai. Vai, vamos aí, vamos aí. Então, bora, bora, bora. Deixa essa história pra lá. Vem pra cá. Eu acho que nós é pipa, é? Os banheiristas. Gostei dessas. Vem pra cá. Os banheiristas. Não, não, pera, pera. Por favor. Cortou e aparou? Você primeiro, parceiro. Vem pra cá, vem pra cá. O mais fenômeno de todos os goleiros. Moleque, no dia que você tiver sem canal, cola com nós, pô. Nossa, Deus. Caralho, mano. Cola sim. É. Chega aí, Caio Vitor. Chega aí. Oi. Oi, eu sou o Caio Louco. E aí, parceiro? E aí, parceiro? E aí, parceiro? Salve, 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 galera do Ginga. Ginga e Street na área. Rapaziada, o vídeo de hoje é um artilheiro de trio. De trio. Vocês nunca viram isso, artilheiro de trio. É Ginga e Street na área? É Ginga e Street na área. Então, fora da área. Então, vamos pra lá, vamos pra lá, todo mundo. Estamos na área agora. Então, vamos explicar o desafio que eu quero manipar dentro. Mano, é um artilheiro diferente, tá? Não vale deixar a bola cair. Goleirão lança, troca de passe. Tá, a gente já fez isso. Mas de dupla, não. Só de dupla. Não, de trio não. De trio você nunca fez. A gente fez isso sim, sem gravar. De trio você nunca fez. Então, não tem no YouTube. Só filma ali aquele goleiro ali, que eu gosto muito dele. Oi, Nihao. Nihao, mano. Então, volta pra cá, vamos começar? Bora. Então, bora. É Ginga e Street versus banheiro. Ai, nossa, gordaço. Nossa, gordão, uou. Nossa, aí. Já machucou, nós jogadores. É Ginga e se tivesse banheirices, ó. Bola da campus pra vocês que não conhecem. Bora, bora, bora. Então, bora pras regras. Primeira regra é que não vai trocar goleiro. Temos dois goleiros fixos, que é o Patrick e o Arthur. Então, não vamos trocar no artilheiro de hoje. E, ó, só gol no alto de primeira, tá? Se a bola pingou, já era. E vira três, acaba seis. E quantos toques pode dar na hora que a bola vem? Quantos quiser, tá liberado. Ah, festai os desgracentes. Gente, você falou ali que se eu tivesse fora, você iria me contratar. É o melhor goleiro do YouTube. Calma, seria me contratar. Melhor goleiro do YouTube. Não, deixa eu falar. Você iria me contratar, mas, mano, eu sou caro. É mais de... Um milhão, seu passe? Não, é mais de... Duzentos mil, mas eu faço um preço de cento e cento e cento e cento e cento e cento. Pera que eu não posso dar spoiler, mas a gente ganhou uma grana boa na Supercopa Desimpedidos, então... Foi melhor do que aquele camisa sete, né? Mais uma regra que eu esqueci se a bola bater no travessão é shootout, beleza? E quem pegar a bola aqui no meio, a bola volta pro goleiro. Beleza? Bora! 1x0, não grita! Não grita! Eu só vi que só vale golaço, é isso? Só golaço. Só golaço? Ai, boa bola. 1x0, não grita, ih! Tô que soma! Vai virar 3! Vai trocar de campo depois? Vai virar 3! 1x0, não grito! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mas dá um amasso! Dá um amassooooooooooo! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Curtiu, Curtiu! Curtiu, Curtiu! Curtiu, Curtiu, Curtiu! Eles quer roubar três! Figa! 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 Fala! Não, eu vou sair, não tá na sua. Não faz o mundo não, caralho. Aqui, aqui, aqui. Tá de bike, então. Vai, né? Uhum. Fala! Ah, o Beto, o Beto, o Beto! Nem fui eu que fiz igual, mas tô feliz. Mais uma de bike? Eles pediram mais um, toma, mais um. É nóis, 3x0. Mano, o Arthur tá jogando certinho. Você pode ver. Tentamos, tentamos. Não conseguimos, não conseguimos. Mas vamos, vamos. Tentar, tentar. Na próxima, próxima. Deu um assistente perdente e não vai ganhar, mano. Se pá que é por causa do sol, porque tava cegando nós. É o sol. Vamos ver agora. O pessoal tá reclamando que você tá jogando errado aí. Ah, para! Eu vou ser dominando. Crise. Crise nos caras. Crise nos banheiristas. Patrick tá cotado pra vir pro Rick Street, hein? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Grita! Não grita! Não grita! Quer jogar sozinho? Quatro. Quer jogar sozinho? Vai lá, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Eu vou assistir o Lucaneta jogar. T gasoline. É nóis! É sins! É isso que ela deve ter que fazer essa torta! Posso passar ele? Ele é sensacional Ele meteu 4 ou 5 de batista Os caras estão reclamando de bola Troca a bola Posso pegar a bola? Qual foi? O problema é a bola? Ah, é que vocês usam só bola murcha Você pode trocar de bola? Não vai dominar Caiu 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 Não! Achei que era futebol, eu dei a peita Tô sem ar Seu irmão tá bravo Eu tô bravo não, o pessoal vê que ele é pior que eu Os caras armam, eles armam O que o banheirista não... O que a gente pode ir no banheirista? Vamos jogar bala no ar? Que dá ruim O problema é a bola O problema é a bola O problema é a bola Não fez nada disso com a bola da vida O problema é de bicicleta? Meu coração Meu coração É nóis Ó lá Ó, o banheiro Caiu, caiu 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 O problema é pra caralho, cara Iiii Chora! Chupa! Vai lá baixo Vai lá baixo Vai lá baixo Vem aqui Não vale O Patrick é muito ruim Ô, Patrick Quer dar um gol extra? A gente coloca o Owen Eu quero E troca o Caio com o Tulinho Vem Tulinho, vem Owen Não, ele tá reclamando de vocês dois Bota o Tulinho também, três contra dois E não o... Vamos fazer o seguinte, ó O gol extra Esse vídeo se encerrou Se vocês querem ver Vitor com Tulinho e Owen Que ele reclamou do trio A gente vai gravar esse vídeo E quando bater a meta de quantos likes? Ahn... Trinta mil likes Se bater trinta mil likes A gente solta esse jogo Que a gente já vai deixar gravado Fechou? Beleza? Então comenta aí Deixa o like, fortalece Tulinho jogando com os caras Owen Vai ser... Chama o Will também Chama todo mundo Rapaziada... Goiânia também vai jogar Todo mundo Show do Jing Street Amassamos, cara Rodilhamos Seis gols Vai cagar, hein, meu Eu nem fiz nada, velho Segue... O que? Segue as levantadas de novo Segue em nossas redes sociais aí Arroba Lucaneta10 Arroba Diego Fritsar Arroba Arthur Luiz Balan E arroba Jing Street E não esquece de se inscrever no canal desses caras aí, ó Do banheirista aí, gente boa demais Mano, a gente encerrou Acabou, Gorda A galera já tá comentando aqui que vocês foram humilhados Humilhados Hashtag banheiristas humilhados Valeu! É nóis Deixa o oi, deixa o oi terminar Eu me sinto até muito mal com o que aconteceu Tipo... Esse time aqui, ó Foi mais ou menos Cara que domina e outro que só bike Acaba já era Ô Lu, vem aqui, peraí, peraí, Lu Você pegaria uma bike do Lu, você acha? Vamos fazer esse mini desafio agora rapidinho Mano, ó Eu aceito Vai ser difícil Vai, mas eu aceito, mano Vai ser... Ó, eu vou colocar até em preto e branco no começo do vídeo Então vamos Mano, assiste esse vídeo até o final Não posso falar como foi o vídeo Mas o final do vídeo tá emocionante Vai Uma bike do Lu E se o Owen defender O Lu paga 10 flexões Ô louco, hein? Se o Lu Canetta fizer o gol O Owen vai pagar 10 flexões Valendo 10 flexões Lu Canetta vs Owen Não dá, não dá, pai Bora, essa daí eu aprendi com o Falco Paga, paga, paga 10 flexões Mano, você é um monstro Não, eu sou seu fã Fui monstro, eu sou seu fã Você é louco, moleque Beleza Ei, posso falar? Eu sou tão seu fã que você não precisa pagar O castigo Não, não, eu aceito Aceita? Eu aceito, eu fui pedido Eu vou fazer, eu tenho que comprar Então vai Vou lá Em chinês eu vou contar, hein Vai lá I R San Tzu Uo Liu Ti Pa Jo Tchê Boa, amor Valeu, galera, tamo junto